Capital da Comunidade Autônoma da Cataluña, no reino da Espanha, Barcelona, é a segunda cidade mais populosa do país e um dos pontos turísticos mais visitados do planeta. Além de referência internacional como rota de viagem, a região ganhou notoriedade esportiva nas últimas três décadas. Sede dos Jogos Olímpicos de 1992, Barcelona também virou centro do futebol arte, muito por conta dos talentos de Romário, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Deco, Ronaldo Fenômeno e Neymar e atualmente, claro, Lionel Messi. Sonhando em repetir o sucesso dos brasileiros no clube, um jovem revelado pelo Corinthians está dando os primeiros passos na capital catalã e divide um pouco de tal experiência com os nossos ouvintes. Trata-se do Meia Matheus Pereira, convidado de hoje do Band News Brasil Afora. Natural de São Paulo, atleta de 22 anos de idade que coleciona passagens por Empoli e Juventus na Itália e de Rom e Bordô na França, chegou à Cataluña este ano para jogar no Barcelona B e dá detalhes do processo de adaptação ao país. Foi muito boa, foi rápida, o pessoal do clube, o staff técnico, os jogadores me receberam muito bem, eu cheguei e deu um mês mais ou menos, tivemos que parar o campeonato por causa do Covid, né? Ficamos três meses em quarentena e agora que essa segunda onda está voltando, por enquanto seguimos treinando, jogando, tomando muito cuidado para não se infectar porque senão todo clube tem que entrar em quarentena. Estamos evitando todos sair de casa. Morando com a namorada em Barcelona, o Meia conta um pouco da rotina em casa no período de pandemia. Na quarentena, fui de muitos filmes, muitas séries, eu também gosto muito de jogar videogame, então estava sempre jogando. Estamos evitando muito também de sair de casa, nossa rotina é essa. Sobre a comida local, Matheus conta que a pandemia o restringiu de provar uma das iguarias de Barcelona. Em casa, minha mulher que cozinha, ela faz sempre aquele arroz, aquele feijão que eu gosto muito. Quando estamos concentrados, é sempre arroz, macarrão, salada. A comida mais exótica aqui também que tem na Espanha é a paella, que eu ainda não experimentei por causa desse isolamento do Covid, mas assim que passar, quero experimentar. Com mais três anos de contrato com o Barcelona, Matheus Pereira sonha em subir para o time principal e brilhar como os outros brasileiros que já passaram pelo clube. Sobre a pandemia no país, atualmente a Cataluña tem quase 240 mil casos de coronavírus e pouco mais de 6 mil mortes por Covid-19, segundo dados atualizados da Universidade Johns Hopkins dos Estados Unidos.